Não, eu fui demitido do Habibs, caralho, imagina. Como assim, mano? Eu era Pikachu do Habibs, cara. Os caras aí... É, mano, eu era o Pikachu do Habibs. E eu só podia ficar pica-pica. Nem fudei, né? Pica-pica. Só pica. É, e as crianças batiam, ó, pica-pica, pica-pica. Aí os pais, aí Pikachu, quer ver meu pica-pica? Pica-pica. Aí um dia uma criança me bateu e eu revidei. Ai, caralho. Pô, apanhar de criança é foda. Quando ela me bateu, eu revidei. Aí começou a chorar. O pai, o que aconteceu? Eu, pica-pica. Também eu não ia falar. Sim, sim. Aí fui mandado embora. Tenta brincar nos assuntos leves. Ou quando eu te chamar. Quando você vê que o assunto tá muito pesado, você fica quieto. Fica de boa. Ok. A gente foi pro programa, a falta era sobreviventes. Uma puta história triste. Minotauro foi atropelado por um caminhão. Perdeu a posteira. Danton Mello caiu de helicóptero. E eu aqui, ó. Aí a Fátima. E agora a Lilia Teles, repórter, tá com uma pessoa na plateia. O cara, olha essa reportagem. O cara sofreu um acidente de caminhão e ele foi soterrado por um caminhão de laranja. Ele ficou cinco dias só comendo laranja. Vitor, o que você acha? E eu juro, eu tava quieto. Eu não ia falar nada. Eu olhei, eu falei, bom, pelo menos de gripe ele não morre, né? Corta pro cara o cara chorando. Falando, não, eu tinha que me urinar e tal, só me esquentar. Clima ruim. Aí você vai falar, ah, vamos brigar do próximo convidado agora. Cheguei mais cedo pra ver o Roberto. O cara, tipo, regra, não vai de preto, não vai isso. Sim, maravilhoso. Não toca no Roberto. Essas paradas. Falei, beleza. Cheguei, Roberto, o cara passando o som, já achei f***. E eu não sabia que ele tinha aquela perna mecânica dele, né? Eu não sabia mesmo, juro. Isso eu não sabia. Tanto que eu tava vendo ele passar o som, o Jaime chamou ele. Ele virou pra falar com o Jaime. Quando ele voltou, só ele voltou. O pé ficou pra lá. Aí eu falei pro Jaime, ó, o pé dele tá pra trás. Aí o Jaime falou, é, é, é assim. Eu falei, não, o pé dele tá pra trás. Ele falou, não, é normal. Eu falei, sim, se ele fosse o Curupira, caralho. O pé dele tá pra trás, pô. Aí ele falou, não, é que a perna dele é de madeira. Eu falei, o Roberto Carlos tem a perna de madeira. Você não sabia? Eu sabia que tinha o Cruzeiro. Eu não sabia que era um pirata, cara. E o Roberto, com o pé pra frente e um pra trás. Aí ele pega. Eu não consigo olhar. Aí o Jaime vira pra mim e fala assim. Aí entra o cochicha. Eu não olho. Eu vou linjar a perna. Aí ele, não, escuta essa, Valente. Escuta essa, senão eu não vou terminar. Não, senão eu não vou terminar. Aí o Jaime, o Jardim, pegou e falou, vai lá. Falou, vai lá. O Jaime falou, arruma o pé do Roberto. Eu falei, não vou arrumar o pé do Roberto. Como que eu vou arrumar o pé do Roberto, pô? Chamei o câmera, falei, tem como, sei lá, dar um toque pro Roberto arrumar o pé? Aí o câmera falou, o Jaime pediu pra você. Eu falei, eu tô pedindo pra você. Conjogando pro... Ele fez a parada, imagina, imagina o pezinho do Roberto aqui. O câmera chega e fala, posso falar contigo? Quando ele chega, ele dá um totó no pé do Roberto, o pé faz o... Já. Adiantou. Acertou. Voltou pro lugar. Ok.